Esse povo extraordinário que é resultado da miscigenação do povo europeu, começando com os portugueses, com os nossos índios e com os nossos negros, que foram trazidos durante 350 anos para o nosso país. Essa gente nos ensinou a falar, nos ensinou a cantar, nos ensinou a fazer comida, nos ensinou a cultura de cada país, é uma coisa extraordinária. É por isso que eu tenho muita gratidão pela África e é por isso que eu visito muita África. Porque eu acho que o Brasil não pode pagar em dinheiro a dívida que ele tem com os africanos. A gente tem que pagar em solidariedade, em fraternidade, em transferência de conhecimento, em transferência de ciência e tecnologia, na ajuda, na base. Eu construí em Moçambique uma fábrica de remédio antirretrovirais, que eu nem sei se está funcionando mais. Nós fizemos uma escola, sabe, que já contava com 900 alunos em Moçambique. E eu não sei também se está funcionando mais, porque eu não fui mais a Moçambique. Nós levamos a Embrapa para a Gana, na perspectiva de que a savana africana tinha a mesma capacidade de produção que o cerrado brasileiro. E também acabou. Não está mais em Gana. Tudo isso eu quero voltar a visitar a África para renegociar. E tudo isso passa por uma conversa com Portugal, porque Portugal é o grande aliado nessa relação.